Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Juliano Taliati. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Dê um tour no canal aí, você vai ver cada coisa bem bacana sobre temas interessantes, debates, inúmeros de esportes, várias entrevistas, não é porque é meu canal não, mas tá um canal maneiro. Galera, hoje eu vou aqui falar a respeito do ATP Finals, terminou, ontem eu tô gravando esse vídeo aqui segunda-feira e hoje mesmo eu vou colocar no ar no meu canal, terminou o ATP Finals. Ufa, acabou aí os torneios da ATP principais, o principal aí no fim do ano, pegando os oito melhores ranqueados, o Federer estava também, mas acabou pedindo para, acabou rejeitando a participação e abriu espaço aí e acabou entrando o Rublev no lugar dele. Um grupo tinha Rafael Nadal, Rublev, Dominique Tim e Tissipas, o grego. E no outro canal tinha o Zverev, o Danil Medvedev, Novak Djokovic e o argentino Sensação Chouasmo. Galera, assim, foi um baita ATP Finals. De um lado, do grupo ali do Nadal classificou o Dominique Tim primeiro, o Rafael Nadal em segundo. Do grupo do Noli Djokovic, classificou o Danil Medvedev em primeiro e o Djokovic em segundo. O Djokovic jogou com o Dominique Tim, né? E, assim, no sábado o Tim teve oportunidades para fechar o jogo, não conseguiu, ganhou, ele ganhou o primeiro set e poderia ter ganho o segundo. O Noli, né, o Djokovic acabou ganhando o segundo e teve dois match points. E, aliás, dois match points, não, eles foram para o tie-break, ficou 4x0 para o Djokovic no terceiro set aí no tie-break, decisivo. O Dominique Tim, ele acabou virando, conseguindo vencer. O Danil Medvedev e o Rafael Nadal fizeram a outra semifinal. O jogo começou muito equilibrado, são dois tenistas que disputam muito todos os pontos, cada um à sua maneira. E o Rafa acabou se sobressaindo taticamente, parecia, por algum momento, que ele estava pior, mas, de repente, parecia que ele estava bem melhor. Só que o Medvedev também não largou o osso e acabou vencendo. E, na final, o Dominique Tim saiu vencendo, ganhou o primeiro set. E o Danil Medvedev acabou virando e sendo o campeão. A última vez que tiveram troca de local do ATP Finals, também foi um russo que ganhou o Davidenco, Nikolai Davidenco. E agora, que também, novamente, tem, que agora é em Londres e vai ser em Turim, e ganhou outro russo, o Danil Medvedev. Bem, assim, o que dá para a gente tirar desse torneio, falando aí do tênis? Que o Dominique Tim, depois de ter ganho o S-Open, ele se tornou um jogador muito mais perigoso, muito mais confiante. E o Danil Medvedev, ao seu estilo, que é uma maneira muito própria de jogar, ele é muito agressivo, ele não vai muito à frente, ele joga mais ali na linha e ganhando espaço e atacando muitas vezes, batendo muito firme na bola, mas de uma forma bem consciente. Eu espero que o ano que vem, que os torneios ATP, os Masters, os Grands Lans e os Masters 1000 sejam mais equilibrados, dividindo mais os torneios. Esse ano foi um ano muito atípico, no qual os pontos foram congelados, e isso acabou facilitando a vida do Djokovic ali, no primeiro lugar do ranking. Mérito dele também, porque já estava lá. E agora, a Austrália Open começa em janeiro, só que a gente não sabe nem se ele realmente vai começar na data, porque a Austrália tem protocolos muito rígidos e eles querem que os jogadores cheguem 14 dias antes e o torneio está programado para começar dia 18. Então, assim, os jogadores têm que chegar no máximo 4 de janeiro para ficar lá e ainda teria que ter os torneios de preparação. Então, assim, pode ser que a Austrália Open atrase um pouco, é muito provável que sim, o próprio Austrália Open Juvenil já foi adiado, tá? Vai ser em uma data diferente, eu não sei qual data será ainda. Então é isso, parabéns para o Daniel Medvedev, parabéns para todos eles, os grandes tenistas e as grandes tenistas. Infelizmente, não teve o torneio final das campeãs do WTA, porque seria até na China e acabou não tendo, mas eu, assim, estou bem confiante que o ano que vem, com o aprendizado que todos tiveram, que possamos ter torneios mais disputados e, né? E com muita saudade de vir o Roger Federer novamente em quadra. Galera, espero que vocês tenham gostado, concordam, não concordam? O que acharam desse torneio? Assistiram? O que vocês acham? Qual a opinião sobre o Daniel Medvedev, sobre o Dominic Thiem? E aí? Esses caras vão começar a dividir mais o Zverev, quem sabe o Schwarzman aí nas quadras de Saibro vão, o Tsitsipas também, que é um cara muito novo, vão começar a dividir mais aí os grandes torneios ou não, o Big 3 vai nadar de braçada e ainda o Vavrinka. O que vocês acham? Beijos e abraços, amo vocês, valeu!